Olá, meninas, tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, seja muito bem-vinda de volta aqui ao canal, e você que tá chegando agora, agorinha, seja muito bem-vindas também, meninas. E olha só, que lindeza! Salopete lisa, olha só, quanta graça, formosura e delicadeza, meninas! O tecido da Salopete é no tweed, o tweed é aquele tecido que eu já expliquei pra vocês, que é um tecido super confortável. Encorpado, olha só, quanta lindeza! Tem aí a padronagem do xadrez, disponível até o tamanho 54, os botões são decorativos e fica lindo, lindo nessa peça. A blusa de dentro não acompanha a peça, mas a gente tem muitas blusas aqui, se você quiser, também está adquirindo, meninas! E as pinces na frente da saia aí no godê fica linda demais, comprimento midi, lindo, 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 você consegue usar aí como a modelo usou. O escarpão, o sandálio, a sapatilha, olha só que lindeza, até com botinha, fica muito lindo e despojado aí, olha que lindo, meninas! A Salopete lisa, meninas, tá disponível aqui pra você na Emanuel Magazine, lembrando que a Emanuel é de São Paulo e eu envio pra todo o Brasil. Esse tecido é o tweed, não esquece, tá? Tecido tweed, disponível pra vocês, nessas cores que vocês estão vendo aí no vídeo. Printa a foto, bem facinho, printa a foto, manda aqui pra gente no link, vai ficar fixado aqui no primeiro comentário. Beijo, meninas, e até o próximo vídeo!